O que diz aí? Sim senhor. Meu amor. Essas duas horas aí tenta fazer essa missão e não enrolar a porta. Ele deve proteger a entrada de Otum Rai enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Olha o teu. Onde eu tenho que ir? Onde eu tenho que ir? A porta tá lima lá. Onde eu tenho que ir? Olha onde que eu vou lá. Onde você não imagina a hora da foto ali. Isso da violência. Cadê o açaí, amor? Eu já vi essa língua antes. Eu esqueci do acêbalo. Só que não. O que é que falou? Tá pressando aqui, ai. Isso doido. Eita, mano. Foda. Ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Você consegue mover isso? Parece meio pesado. Eu consigo. Você consegue mexer. Você consegue mexer. Você consegue mexer. Estou vendo. Vamos. Talvez tenha um caminho até o portão grande lá em cima. Vamos. 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 Outra lanterna Quebrada Fecha aí Para que elas servem? Tem alguma coisa especial nelas Posso sentir Oba, corrente 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 Tchau. 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 Acho que fica em frente. Tchau. 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 Não é possível. Você conseguiu. Aposto que a Rotana vai funcionar agora. Pode ser um jeito de subir. Tchau. 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 Calma. Fala. Pula. ø Tchau. Ó, fica, não. C southwestern hmmm. O que é isso? 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 Um bíblor de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Deus do céu! Ou não. Então a gente é pesado? Isso aí, tá subindo de novo. Bem, depois de chegar ao cume, até onde será que a gente enxerga? Até o lago? Serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Opa! Atreus! Tô bem, só perdi um equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim, e eu nos mantenho vivos. Pode ser, mas não é um jeito tão divertido de viver. Droga! Eu não sei! Eu não tenho medo, você deve conseguir me sentir bem. Eu não tenho medo! Eu não tenho medo. Eu não tenho medo agora. Eu não tenho medo. Você deve ter como ir embora. Eu não tenho medo, não tenho medo. Então você pode ter como ir embora. Eu não tenho medo. É isso que tentei a sua vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será que ainda falta muito? Eu não sei. Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza. Caramba. Sim. Agora prepare-se. Acha que vai atacar a gente de novo? Acha que vai atacar a gente de novo? Acha que vai atacar a gente? É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 E aí? Tchau. Não interessa. Tchau. O que é isso? O que é isso? Agora! O que é isso? 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 Onde paramos? E o que posso fazer com você? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Nossa senhora, eu achei que ia morrer com esse cara Morre, caralho Esses mapinhas aí não... Hum, está selado por magia rúlgica Esse é o mapa principal, certo? Aí você vai nos mapas de viajar para ver quando descobrir Vai no mapa lá e vê qual o lugar tem para viajar Esse se chama Ymir A mamãe tentou me contar, mas acho que eu era muito novo Tem um gigante saindo das axilas dele Por ansiedade Acho que o Odin apunha a lã do ele Onde é onde eu estava? O que é isso? Onde você estava, né? Vamos ver É, pode ser instalado, Jo Da sua alegria Um silo já foi Perfeito Espera aí Então esse é o nome da Death Flux Não, dois Não, dois Comigo foi três Eu acho Eu acho que foi Borderlands Ehm Onde mais Teve um antes de Borderlands? Foi o Foi o Pergando lá Nunca vamos passar de explodir as coisas com isso Vai correr Vai Não sei Você vai terminar de zerar? Não Não, foi esse ano eu acho Mas o que importa o ano, pô? Acabei com as pessoas, pai Foi o Foi o Mas pai foi o primeiro Continuou assim, pai Hã? Você zerou quantos Stambhider? Dois Stambhider Você zerou o Shadow Shadow Não, foi Shadow Não Ah não Ah não Ah não Essa luta demorou Demorou mesmo Demorou mesmo Claro que foi ironia Claro que foi ironia Conta também É Ó amor Não Você vacilou demais Vai tudo Vamos ver tudo Vamos zerou Uai, você faltou O chafão Ah, o chafão O chafão O chafão O chafão O chafão O chafão Como é o final então? Uai, você faltou O chafão Ah Tem mais? Só mais Isso vai pro diabo Vamos zerou Só também Tem mesmo Oh TَّvLA H Ah, como é que tinha um queijo lá, um zumbi lá? Ficou mais frio, o tubo deve estar perto. Não tem barco? Ah, foi o ovo. Daylight, Daylight 2. E não zerou o final fantasy, otária. Que otária. É, essa hora é só matar o bicho, tô com preguiça. Rebaixar a bolsa de thumbhide, depois eu vou só thumbhide. Ih, tá faltando um quadrado, hein? Não precisa de pôr não, só precisa fazer... Aqui eu vou mudar pra não faltar, não precisa de pôr o que é anjone. Daylight, como é que eu vou jogar o bicho aqui? Vai abrir a pasta dele. Tá aqui, ó. Vai, ó, volta lá. Aperta Ctrl X aí. Vai lá na pasta do jogo, deixa os seus jogos. Dá Ctrl V lá. É na D ou na C? Na D. Ctrl V? É. Agora entra na pasta do jogo. Clica com o botão direito aí. Coloca cria atalho. Aí pega o atalho e joga no desktop. Achei! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ah... Você não joga no controle? Você tem uma... Ahn? E aí? E aí? E aí? Então, vai ser... E aí? Você aprende, né? Ahn? Amor, vai ter um controle aqui. Quando você requer é controle, ele quer é controle. Comprei o controle. Comprei o controle. Ah, mas você comprou mais por cento que você queria, amor. Não, eu comprei pra ficar dois controles. Eu comprei, eu nem joguei no controle. Fiquei pouco. Vai jogar jogo de carro, vai ser estranho também isso. É, mas você mandou cedo ou não ficou ele? Olha o lugar que você gosta, ó. O Kumi! Não falta tão pouco agora! Agora, o Giorgio vai jogar o Call of Duty. Que não é o jogo que o mozão tá jogando. Não faz mal. Eu carrego. Bicho, jogou Call of Duty a vida inteira. Pergunta se esse jogo é o que era o jogo a vida inteira. Ih, olha lá. Olha os pontiveiros. Uma aljava quebrada vai te atrasar. Aguentamos a dor. Não equipamentos para deficiar. Vai, vai aqui, ó. Histórico de proteção. Isso vai ser fio. Virarou? Sim. Vá. Fique fio, ande com cuidado. Vai aqui. Vamos ver se abriu mesmo. É, ficou no atalho do mesmo jeito. Aí, abriu. Vamos ver se abriu mesmo. Custa gemente por aí. No atalho do mesmo jeito. Olha só quem vaivir. esse aqui, vai! cuidado com eles! cuidado atrás de você! da próxima vez é o que mais baixa se você mandar! e aí, o que você achou desse aqui? sim! ó, nunca vá pelo local! sempre vá para outro local! ixi, que porra é essa aqui, meu irmão? vamos lá, hein? como é que abre essa porra? onde você queria estar? e eu vou fazer o seguinte, vou ir mais alto que você você também tá ouvindo essas vozes, né? sim, silêncio o que você tá falando do Trades? o que foi a nossa casa? você disse que matou ele! se liga aí, galera! aqui os sonatos de trades também gostam do Trades é! me digam, vocês dois continuam desesperados pra impressionar o papai o homem tatuado os rastros mostram que está viajando você vai chorar você vai chorar você não vai dar conta do gato você acha? cada um do ver no 63 mas quer de tiro, né? eu já tenho que implementar moda já tenho falta paciência, vontade de aprender também sou mais inteligente que os mortos deixa eu ver é, aliás, um tiro e eu falo com Odin apenas um não vai me libertar, Baldo nem vai deixar que me mate você não tem nada a me oferecer então pega as suas perguntas suas ameaças e esses dois inúteis e se mandar explorando que o jogo faz quer colocar o seu KD de 0,3 o que eu dei a arma fora por isso? então por lá que eu por morte eu tô com medo, hein? não inventa não joga normal você mexeu nos gráficos? Ah, e por falar neles um homem tatuado e uma criança Garoto, veja se estamos sozinhos mesmo. Mas a gente os viu saindo. Faça o que eu disse. Cinco minutos você vai estar chorando e começando de novo meu irmão. Ele não sabe o que você é. Quero que continue assim. Ah. Quem é você? Eu? Sou o maior embaixador dos deuses, gigantes e todas as criaturas dos nove reinos. Conheço cada canto dessas terras, cada idioma, cada guerra, cada trato já feito. Me chamam de Mimir, o homem mais inteligente vivo. E sei a resposta para cada pergunta. Eu sei isso aqui, Mimir. O nome do cara. Bom, minha sabedoria tem algumas lacunas. Ficou dormindo enraizado na cama e enraizou na árvore. Então só dá camas. Eu sou esperto. Posso descobrir. Prometo, mas com o tempo. Não tinha ninguém, como eu falei. A mãe dele morreu. Ela queria que... Ela queria suas cinzas espalhadas no pico mais alto de todos os reinos. Ah, então esse é o lugar errado, amiguinho. O pico mais alto dos reinos não fica em Midgard. Fica em Jotunheim, reino dos gigantes. Não! Ela não quis dizer isso. Dê uma olhada. É a última ponte conhecida para Jotunheim em todos os reinos. Vê aquela montanha? Como os dedos de um gigante tocando o céu é o pico... Claro, não tem. Não tem cara que eu gostaria de falar no set fillings. Oxi, não tem. Acho que ele tem que ir como eu tô ligado então. Só pra me dizer mesmo se é... A que eu gosto de colocar no LEGO, tem que andar e tá com a noel ali. Passo que a grossa é depois do... tem mais dois ainda. Não tem. Não é tão muito possível. O mais alto dos reinos, não aqui. Não dá pra usar a ponte, temos uma bifrost. Quando gigantes destruíram todas as outras pontes bloquearam essa com uma runa secreta. Se ainda existe, só um gigante pode saber. E todos eles deixaram o Midgard há muito tempo. Sim, mas hoje os ventos do destino sopraram um vórtice de coincidência. Na verdade, só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. E pra sua sorte, a minha agenda está livre. Faz o que você quiser, já te dê a opinião. Vamos pra Jotunheim, né? É a melhor e única opção por um ângulo tátil. É o único lugar onde um homem imortal não perseguiria vocês. Como chegamos lá? Isso! Primeiro corta em minha cabeça. Como é? Odin garantiu que nenhuma arma, nem mesmo o martelo de Thor libertasse o meu corpo daqui. Felizmente, não precisam do meu corpo. A questão é achar alguém pra reanimar minha cabeça usando magia antiga. Magia antiga? Tem uma bruxa no bosque que entende disso. Ela vai ajudar? Talvez sim. Vamos tentar. Se ela falhar, você morre. Ele me tortura, sabia? Todo dia, cara. O próprio Odin, cuidadice, acreditem. A criatividade dele não tem fim. Todo santo dia. Isso... Isso não é vida. Pois bem. Ah, não posso assistir. Cara, se não puder me reviver, saiba de uma coisa. O garoto. Quanto mais demorar pra falar a verdade, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Tem muito sobre mim que ele não deve saber. Bom, você dá mais valor ao sigilo do que ao seu filho. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Você vai explodir. Você vai explodir. Vamos encontrar o reino perdido dos diferentes. Isso é tão... Inconveniente. É... Isso... É bem o que eu ia dizer. Vai, tá preto? Mexeu no gráfico? Nossa, que grau. Parece aquelas portas estranhas que vimos. Acho que o Mimir pode ajudar a gente. Se ele voltar à vida mesmo. Olha a barba. Se está contador, de jeito, forçando a energia aqui. Hã? Se está contador, forçando a energia aqui. Se está contador, forçando a energia aqui. Você se lembra do caminho pra casa da bruxa? Sim. A floresta com as folhas vermelhas. Ao sul do lago. Eu sei onde ir. Sério? Onde que é? Onde que é? Ia nem estar em... pode ficar, hein? Quer que eu aumente a visão? Tchau. 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 Eu vou deixar um tiquinho mais alto aqui lá. Tchau. Porque esse tá jogando é de... Tchau, zera. Tchau. 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 Vamos, a gente Wine. Não posso aplicar aí e ver se... Tomara que ela tenha voltado de Aufheim e possa reviver o Mimer. Ele parecia legal antes de você cortar a cabeça apresentada. Primeira pessoa, eu acho. O primeiro jogo que você joga? De primeiro, não é não. Hã? Não, primeiro jogo, você joga de primeira pessoa de Zero화� Analytics, não? Não. Mas agora, eu te sinto foto. Eu adoro a primeira pessoa. Pegou Borderlands, pegou o do zumbi. Ah, tem que escolher? Qual arma que você quer? AK. Metralhador. Essa é a metralhadora, AK. A MP5 é sub. A MP5 é a maior. A do meio... É, a MP5 também. No. Tá gravando? Coloca os FPS. Talvez tá carregando cheio, né? Ai, cadê o... Hã? Não tem nada a ver, não. É o HD, que esse aí é ruim. Esse HD é ruim. Então... Olha esse lugar! Deve ser um galho da árvore no mundo. É isso mesmo? Garoto, nada de desvios. Tá bom... Tá, eu sei. Não acredito que o Baldur apareceu lá em casa O deus Aezir, Baldur E você lutou com ele e venceu Sim Um dos filhos de Odin O irmão do Thor E agora ele tá atrás da gente com os sobrinhos dele? Por que isso tá acontecendo? Se revivemos a cabeça, você pode perguntar Tá bom Sabe, é meio bobo, mas eu esperava que a gente visse um gigante em algum lugar da montanha Acho que eles saíram mesmo de Midgard Ah, isso é um dos novos, né? O dois você queria jogar, mas eu desviio, você tem ideia Você também é o último da sua espécie? Por isso você não fala de... Minha espécie? Tipo, sua família? Antes de mim e da mamãe De onde você veio? Uma mãe? Ou um pai? Não é hora pra isso Sim, sim Corre Depois em qual nível? Vem Vem Você pôs em qual nível? Fácil Fácil não No meu normal Sensibilidade tá do mesmo, tá, mãe? Brock 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 Que é? É meu intervalo Eu não fico enchendo sua paciência quando você tá coçando o saco Deixa ele, garoto Ai, ai Vocês já estragaram a minha paz, então podem ficar aqui Não temos fome Ótimo Eu não ofereci mesmo Vi seu irmão de novo Aposto que o Cássica Grossa já tinha morrido E aposto que vocês deixaram ele ferrar o meu machado de novo Vamos ver o estrago O imbecil não ia entender de peso e equilíbrio, mesmo se estivessem enfiados na cara dele Tome Mas cadê o apolete? Ele tá se alimentando? Apolete não Deve estar Ótimo Melhorou O que mais vocês querem, hum? As vezes o Sindri mergulha tanto no trabalho que nem se lembra de comer e beber Eu não quero ir nessa missão aqui, ó Pode, 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 pode Cozinhar o rango é que ele não vai Acho que eu herdei todo o estômago da família Além Garoto, qual é o... Caminho de volta para a bruxa Primeiro a gente precisa de um bar Ele tá lá nessa missão Você se lembra do caminho para a casa da bruxa? Por ali, atrás da grande estátua do Thor Tá gostando, mano? Bom? Coloca os FPS aí Pra nós ver quanto que tá Eu não tô escutando 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 Mira para o negócio. Então, tem alguma história para passar o tempo? Que tipo de história? Não sei. A mamãe sempre tinha alguma. Você não conhecia nenhuma história na infância? Conheci um homem há muito tempo. Suas histórias serão breves e objetivas. Parece legal. Você se lembra de alguma? Continuamos em outro momento. Olha! 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 Você acha que Fafnir também visitou Alphine? Eu não sei. Não está curioso? Ele parece interessante. Meu Deus do céu! Eu posso pegar qualquer coisa útil para a jornada. Não para saber mais sobre o... Alegria dela jogando o jogo de tiro. O que? Alegria dela jogando o jogo de tiro. Alegria dela jogando o jogo de tiro. Para dar as quedas de FPS, eu vou estar por causa do HD. Onde o jogo de tiro. É. Vamos ver pra gente. Vamos ver se no outro. Vamos ver se mexeu. O que aconteceu errado. Duas! Vamos! Duas! 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 Amor! Tchau! Duas! Duas! Olha que amor, sal, até jogou Não vai ter sal Mas tomem bastante cuidado no depósito O Rush vai encontrar Pode ser o HD que não tá aguentando o jogo, amor É o HD que não tá aguentando o jogo Você escutou? O HD não tá aguentando o jogo, não O que você queria, o gráfico é muito melhor ainda, viu Ok, não desliza, não faz nada O que achou? Trancado, acho outra entrada Ei, me espera Eita, porra Vai, olha pra cima Que massa, não me importa Vai, olha só Vai, olha só Olha, olha só O que é que eu peguei? Eu ia me salvar, cara. Olha, olha a vapa! Você não matou dois com um tiro só, mano? Olha. 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 O salteador está louco, mano. Olha. O que é ele? Não cria expectativas, garoto, e você nunca vai se decepcionar Não tem nada aqui E o SEGA, cara Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Pegaram você, desprevenido Exato Eu não entendi, velho, eu não sei, velho. A primeira fase já bugou. Ah, ela enxergou alguma coisa. Você tem que me ensinar isso. Não, levanta! Você tá apertando a W? Tá normal, hein? Não, levanta! Não, levanta! Não, levanta! Eu quero enxergar a vida inteira agora. Não, levanta! Você nem tá jogando os mais real ainda. Não, levanta! Cuidado! Só tem veneno aqui. E uma estátua idiota de pássaro. E recursos úteis. É por isso que estamos aqui, garoto. Mas muitos desses baús já estão vazios. Acho que foram os salteadores. Tomara que não tenha levado a Pedra do Sindri. Estão mexendo. Estão mexendo. Estou com um bom pressentimento agora. Estão mexendo. Estão mexendo. dificuldade, então você acaba ativando o ponto que vai voltar E aí Mano, quando ele ficar febrado Quando der conta eu volto pro... O outro, tá? E aí ele vai lá Esses trens interferem, viu? Do carro, o carrinho não tem que ter tanto de vida Igual você passa em cima Passa em cima dos pneus tudo carro Eu não realizo aí o que você vê Uma passada de pneus e seu carrinho já era Meu pressentimento estava errado Uhum Duas bruxas pro outro É, duas bruxas pro outro Que saco Tô estando mais alto Nossa Ó, tá sumindo Tem que ver os outros Tem que poder dar um jeito Tem que poder dar um jeito Eu vi Então é pra maquiar expectativas Mas sempre esperar um ataque É um equilíbrio delicado Espere o meu Não presuma nada E sempre espere um ataque É muita coisa pra lembrar 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 Mano, não é pra cá, véi, o que eu tô arrumando? Tior, Tior. Tior é marco, pô. 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 Pô, pô. Tior é marco, 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 pô. Pô, 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 pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô, pô. 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 Pô, pô.